Alô família PL, tudo certo com vocês, boa tarde, boa noite É a família PL E se você quer uma roupa, eu sou com ler no meu grupo, mano, tá na descrição, tá na descrição E se você quer tanta gripe, cola no grupo do Roblox, do meu irmão Chicão, do meu irmão Chicão Tipo Chico, tô gravejando, tô me sentindo congelado, se tu quer se sentir tripou Só vem ser mais um aliado, yeah, yeah Bom, se você entrou nesse vídeo, eu acho que você vai ficar curioso pra saber o que aconteceu, né cara E como que a gente vai tá fazendo pra fazer isso Farming de gemas sem usar o Orving É, vai ser meio complicado, o que vai tá acontecendo, vai sobrar dinheiro, não vai acontecer A gente vai conseguir um bom dano, vai ter dinheiro suficiente Essa vai ser a questão Vamos estar fazendo uma coisa diferente, né galera Vamos ver quanto de dano eu vou tá conseguindo E o quanto de dinheiro a gente vai tá conseguindo também E o principal Cara Se a gente colocar a Orbe de Range no Baba Negra e não ele no máximo Vai fazer alguma diferença? É Vamos ver se vai tá passando algum acelerado, galera Vamos fazer todos os testes aí a partir de hoje Então, meu amigo, se prepare porque só vai ter Highlight Gameplay Já deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho E vamos lá pro vídeo que eu tô bastante ansioso Ih, não é pra cá não, mano, é no Material Farm E aproveitando que a gente tá fazendo isso Vamos ver a diferença que o Orbe faz no nosso deck, né cara Porque ele aumenta muito o nosso dano sem comparação Não tem como não ficar utilizando ele Mas hoje a gente vai realmente tá vendo o dano verdadeiro dos personagens Sem o Orbe E cara Eu não sei o que que eu vou fazer com o Vegetto, tá É que eu não posso tá colocando ele muito na frente Do nosso querido Gilgamesh, seis estrelas Que senão ele vai tá roubando o dano do Gilga E a gente tem que deixar o Gilga bater primeiro do que o Vegetto, né cara Então Eu não sei de verdade onde que eu vou tá colocando Primeiro o nosso querido aí, mano Ai, caraca, eu não sei o que que eu vou fazer, galera Onde que eu vou tá colocando o Vegetto Se pá, mano, eu vou tá colocando ele pra cá, tá ligado, família Eu devo colocar o Vegetto pra cá Eu acho que até ali ele vai conseguir dar o daninho dele Tá É, eu devo tá fazendo isso Primeiramente, eu vou tá aqui farmando Porque é o que a gente precisa, né galera, no finalzinho É, vamos farmar aqui, mano Até a gente tá colocando o Lefzada de início O que afinal é na Wave 5 Que a gente vai tá colocando o Lefzinho, beleza Eu sempre tenho aqui, mano Tudo, galera Tudo calculado, beleza Como a gente não trouxe o Merlin, família A gente vai ter que se pá Tá colocando o Goku primeiramente, hein Se pá, a gente vai precisar tá colocando o Goku primeiramente Depois a gente vende o Goku E vai tá colocando o nosso querido Lef, tá Se pá, a gente vai precisar tá fazendo isso com urgência, meu mano Senão a gente não vai tá conseguindo o dinheiro necessário Pra tá colocando o Lefzada, tranquilo? Então, deixa eu tá aqui ganhando o dinheirinho A gente já coloca o Lefzada Que ele vai ser monstro Obviamente, eu só tô esperando aqui, mano Aí, cara Agora eu vou tá ganhando o dinheirinho Beleza, dinheirinho Pronto, agora sim, mano Sobrou um dinheirinho ali, ó O que a gente faz agora? A gente pode tá vendendo Opa, calma A gente pode tá deixando o Goku ali um pouco Não preciso tá vendendo ele agora, por enquanto É que o Merlin, mano O Merlinzada dá aquele Tum, tá ligado? Pra ele não tá Atravessando e dar tempo A gente tá colocando o Lef, entendeu? Ele é mais barato, obviamente Mas não tem problema Não tem problema, família Bom, agora eu tô terminando De dar aquela farmada de padrão A gente tem que colocar esse Lefzinha aqui No máximo, tranquilo Colocando ele no máximo O Bulminha no máximo A gente vai ficar mais tranquilo agora Precisamos tá correndo Pra tá colocando Os Barba Negras Aqui, tranquilo E a gente vai fazer aquilo Só vamos tá dando Dois Upgrades Beleza Vem aqui Mano, se eu não me engano É mais ou menos aqui Que tava vindo Mais um Beleza Último Agora a gente coloca Outro Aqui, se eu não me engano Um Opa Um Opa Opa Lagou Lagou aqui, lagou aí Quem conhece, conhece, hein, galera Quem conhece, conhece Quem conhece, sabe Quem conhece, sabe Se eu colocar outro aqui Beleza Eu espero que não bugue ali Beleza Último Que boaça Sem problemas Vamos tá colocando outro Aqui Mais ou menos Se eu não me engano Vamos tá colocando ali O último Agora a gente coloca Outro aqui Beleza Último Tranquilo E se eu não me engano Tem outro por aqui Né não Que a gente pode tá colocando O último Beleza Temos um Temos dois Temos três Quatro Cinco Seis Sete Tá, dá pra gente tá colocando Mais um Então vamos tá colocando Aqui, ó Vamos tá colocando aqui, ó Beleza, família Pronto Agora o que que a gente faz É o famoso Agora a gente só tem que tá esperando Pra tá conseguindo colocar O Gilgamesh Tranquilo E aí a gente vai tá colocando O Gilgamesh Na mesma reta Que a gente tinha colocado antes Eu tô fazendo esse farm aqui Eu tive a ideia E aí eu falei Mano, vamos fazer esse farmzão aí Vamos tá testando Espero que dê certo Se der errado Beleza Se não der Tô usado também Vamos tá testando Essa parada aí, galera Vamos ver se vai dar ruim Se vai dar ruim Juntei bom com ruim, tá ligado Ê, loucura Mas vamos tá continuando aí, família Vamos ver se esse negócio Vai dar bom mesmo Se vai dar ruim Beleza Eu vou dar aqui Aquela farmadinha E o problema mesmo É a gente saber Onde que a gente vai tá colocando O Vegeto Ah, agora a gente conseguiu O dinheirinho, família Sem problema algum A gente já pode tá colocando aqui O nosso querido Gilgamesh E, obviamente A gente já coloca aí, mano O mais rápido possível Os ataques dele, beleza Sempre colocando como o último Porque, mano O último É o importante Pra dar esse dano absurdo Que ele tem, tá ligado Fit, pet Eu acho que esse aqui é o máximo, né, cara Esse aqui é o máximo, né, família Calma Ai, eu não sei Esse aqui acho que volta ao normal Se eu não me engano É, o outro volta ao normal, galera Volta ao normal, volta ao normal Então o outro não é não Porque já é branco e tal Aí já não funciona muito bem Igual não, tá Mas se liga É, eu fiz aqui alguns cálculos Meramente calculados E se eu não me engano É bom a gente tá colocando mais aqui O nosso vegeto, tá ligado, família Mais ou menos aqui Vamos tá aqui Cara, eu vou tentar dar uma sorte, tá Eu vou ver aqui mais ou menos Espero que a gente não gaste tanto dinheiro Tá Se falta 185 Ele deve tá pegando mais ou menos aqui A range, tá ligado Não vai tá atrapalhando o Gilgamesh Então isso vai ser muito, 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 muito bom pra gente Então agora é só a gente esperar O Gilgamesh tá ali Falando bem de boa E sem problema algum E claro O carinha vai tá matando ali ao mesmo tempo, família Pronto Pronto Agora sim, agora sim Deixa ele tá pegando aqui um daninho Deixa eu ver aqui Tá Vai tá pegando aqui Vai pegar uma boa range Então vai ser bom, família Vai ser bom Deixa ele dar mais um daninho Pronto Mata os aéreos aí, mano Qual aéreo eu tenho muito medo Deixa eu matar aqui como último Pronto Ele vai tacando esses últimos personagens aqui Então agora, galera A gente só vai em busca aí, mano De pegar muito, mas muito dano de verdade E ver se sem o Gilgamesh Vai dar bom ou não vai dar bom, né, mano Assim fica Ativando, desativando Papum, pirulito, pão doce Vamos ver se vai dar bom ou não, cara Eu acho que vai dar bom Porque a rangezinha aqui Tá bem absurda, hein, cara Falar pra vocês que eu gostei Gostei bastante dessa range Se pá Dá pra gente até tá colocando Mais pra frente, tá ligado Dá pra gente tá colocando Um pouco mais pra frente A gente vai calculando Aos pouquinhos Esse negócio certinho aí, tá Eu posso vir aqui Não, é Vou tá guardando um pouco de dinheiro agora A gente não precisa tá Gastando dinheirinho agora Então Tá safe, família Vamos que vamos Ah, tá Muito bom que eu coloquei ele aqui também Por causa desses poderosos aqui, né, família Senão os poderosos iam ficar passando aqui Olha Se a gente tivesse parado Pra pensar direito A gente poderia ter colocado O jogo é mais pra frente E mais um pouquinho Pra esquerda Não, pra esquerda não vai dar Mais um pouquinho pra frente Talvez um pouquinho Pra esquerda Mais um pouco A gente conseguiria Tá pegando aqui, ó Mais ou menos aqui Bateando essa rota toda Então eu acho que seria Bem bom Pra falar a verdade Pra vocês Né A gente tem que testar Mais esse negócio do Giga Pra ver certinho Aonde a range máxima dele pega Galera Essa é a grande questão Mas contudo Tamo aí, mano Eu tô aqui farmando Sem problema algum Não sei se o dinheiro vai dar Eu acho que não vai dar, né, galera Obviamente Porque, meu amigo do céu O Vegeto é muito caro Meu Deus do céu Bom Eu já vou tá aqui, mano Começando a colocar Mais alguns Vegeto Tranquilo Que tá passando os aéreos Como a gente não tem, né, mano Aqui Oh, meu Deus do céu, mano Pronto, 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 pronto Pronto, pronto Acalmou Acalmou Vai Vegeto Mano, eu quero ver Se eu não consigo matar esses aéreos Porque eu esqueci completamente Que os aéreos podem estar me matando Tá ligado Eu esqueci completamente Eu devo tá morrendo do aéreo, galera Não, mano do céu Eu esqueci do aéreo O aéreo vai tá me matando Agora eu vou ficar tiltado Porque eu tinha que tá com o Irving E agora já era pra mim Eu estou muito tiltado, família Eu não acredito, mano Não deu certo, cara Nossa, cara Eu esqueci completamente desse aéreo, galera Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Aqui ainda tem um aéreo aqui Tá É, vou tá colocando um Vegeto aqui Essa é a chance 8, beleza Tranquilo Vai dar o máximo aí, mano Vai dar o máximo de dano aí possível Pelo amor de Deus Máximo de dano possível ali, galera Não, mano Sei lá, se a gente perder Eu vou ficar bem Fuse Bad, cara Eu vou ficar bem Fuse Bad Cês não tem ligado Quanto Fuse Bad eu vou ficar Deixa eu ver aqui Tá, eu vou morrer É, eu vou morrer, família Não tem chance Ai, matamos Graças a Deus, mano Graças a Deus Meu Deus do céu, mano Conseguimos matar, família No finalzinho ali, cara Ele morreu Ai, glória Meu Deus Ainda bem Tá, ainda bem que eu coloquei Esses Luffzinhos aqui agora Vai ficar um pouco mais estável Pra gente tá conseguindo matar A gente não vai se preocupar tanto E é aquela Se eu tivesse com a range longa Com certeza eu estaria matando Esses aéreos, família É Eu acho que faz um pouco de falta, sim O nosso querido Irving Mas por enquanto É, vamos tá indo, cara A gente tá com 2.7 bilhões de dano Acredito eu Se A gente estivesse Nossa, mano Se a gente estivesse com o Irvingzinho A gente já estaria com os 8 bilhões de dano Sei lá, agora Tá com muito dano Tá ligado Então É muito triste A gente não ter Mas fazer o que, mano A gente vai Vai aceitando, né, galera Não tem muito o que fazer Vai aceitando aí O que tem, né Cara, o que que me deu na cabeça Pra vir Sem Irving, né, mano Pro Infinity É Não bato muito bem na cabeça mesmo Não, família Como eu acho difícil A gente estar passando Essas Waves 55 Eu vou começar a colocar aqui o Sluff Pra atacar o último, né, mano Pra gente pelo menos conseguir Farmar um pouco de dano Porque realmente, galera O Irving faz diferença no seu deck Se não fizesse Isso não teria acontecido comigo Mas Aconteceu Então Façam, galera Utilizem o seu querido Irving Porque senão vai ser uma partida Jogada fora Se você não tem o Irving Isso aqui te fez ter o Irving Com certeza, né, galera Porque pelo amor de Deus, cara Olha isso, galera Pelo amor de Deus, mano Você precisa urgentemente Ter o Irvingzinho Caso você não tenha Porque é isso que vai te fazer, mano Você vai perder por causa disso Porque você não tem o Irving Eu vou começar a colocar os personagens aqui, mano Pra atacar o último Porque senão Não vou estar conseguindo pegar muito dano Vai ser uma partida em vão Não que já não seja, obviamente, né, mano Então É Só tristeza, galera Só tristeza Eu vim testar, né, mano Uma teoria Essa teoria, pelo visto Se concretizou Então, cara É Utilizem o seu Irving Porque senão Pode acontecer um negócio desse E claro Você não quer que aconteça isso E claro Tem um vegeto aqui Só pra dar dano Aquela auxiliada Pra tá matando Pra tá distraindo um pouco E por enquanto, mano Vamos farmando dano É o que importa, né, galera A gente tá aí com 3.8 bilhões Voltamos aos farms antigos Que divertido, cara Como eu queria trazer um Irving Agora Um sétimo lote Não, galera Tirar assim Toma Irving Pelo menos Só pra gente respirar Um pouco de dano E conseguir Uns 10 Bilhões de dano Pelo menos Eu acho que seria safe Mas pelo visto Não vai ser isso Que vai tá acontecendo É, Chicão Sua teoria se concretizou, galera Pelo menos aqui, ó Esse aqui tá atrasando Ele tá atrasando, tá, família É só pra dar uma atrasada Pra tá aí matando Pra gente não morrer tão cedo E ainda fazer algum efeito Bom, eu espero que faça Se não fizer F pra mim Mas vai ser F de qualquer jeito Então é aqui, mano Com muito daninho Obviamente Esses 30 segundos aí, mano Dá uma Mano, se não fosse 30 segundos A gente conseguia farmar aqui uns 6 bilhões de dano Se fosse 15 Na verdade Ia tá farmando 8 milhões de dano Cara Se vier Uma orb Que diminui O ataque speed Meu amigo do céu Imagina Enquanto Farmezinha A gente ia conseguir farmar Assim no finalzinho, galera Nossa, cara Ia ser muito bom Meu Deus do céu A gente ia farmar muito mais Você tá louco, tio Nesses últimos momentos Tá ligado Mas É isso Passou um explosivo aqui, mano Se a gente tá com Barba negra Deixa seu like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Muito obrigado A todos que participam do vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Um beijo E fui, família Agora a gente vai de beijo Aí, ó Quase 5 milhões Deu quase certo, né, cara? Tchau, tchau 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 E aí E aí Tchau, tchau Tchau